oi pessoal beleza trazendo mais um vídeo para vocês eu estou ensinando para vocês hoje a como está resolvendo aquele problema que a maioria das pessoas tem que quer jogar aquele jogo mas tá parece aquele erro de disco não reconhecido ou o outro também limpo disso com pano macio vou estar ensinando para vocês a como está resolvendo esse problema tá bom primeiro vocês vão vir aqui no caso aqui vocês vão vir detalhes do jogo no caso é esse jogo que eu tava querendo jogar mas não tá dando vocês vão vir detalhes do jogo vão clicar o botão aqui no x e aí vocês vão tentar instalar aqui vou querer instalar quando vocês ficaram instalar aqui vai pedir para você escolher o dispositivo seu no caso aqui eu vou escolher esse aqui só que aqui tá falando que eu não tenho espaço então mas para vocês aí vão ter espaço dependendo se a sua memória não tiver cheia eu vou até mostrar para vocês que tá dando um erro aqui no meio do jogo vou iniciar para vocês verem aqui aí o disco não reconhecido impossível ler o disco limpe o disco com pano macio ou reiniciar o console esse problema aí vai ser resolvido depois que você instalar o seu jogo o sistema vai entender que o ele vai ler o jogo depois que você instalar tá mas ele você não vai conseguir jogar o jogo sem o disco tá então o vídeo foi só isso espero que vocês tenham gostado até a próxima